Música Dá licença Dá ninguém mais, tô até aqui com comida 40 Também não é pra menos, 48 mil, olha aí 48 mil por 4, peraí, 2, 12 pra cada um? É, 2 pra cada um Tudo isso, bicho Eu não cheguei a dar duas beçadinhas aqui, mas o que é? Ah, mas nós comemos e bebemos já valeu, né gente? Tem que reconhecer isso O Didi até parecia que tinha vindo lá do Ceará Sai daqui, eu ainda vou lá no recreio do galo É longe, né? É onde? É na gostora da galinha É legal, 12 mil 12 mil, né? Dozinho aí, hein? Aqui Bota o resto aqui, vai 12 mil, vai Vamos lá Bom, rapaziada Eu vou pentear o cabelo Porque eu larguei um Laguei um cajum em Ribeiro Eu vou aqui, eu vou aqui Ah, vai banheiro? Tudo bem, demora não Demora não O que é pra ele tomar cabelo? Opa 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 Peraí 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 Calma 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 Eu quero comer um croquet Tem croquet? Tem croquet? Onde estou? Quem sou eu? Olha onde é que nós estamos Onde é que estou? Olha aqui Bateu a cabeça na coluna Quem sou eu? Esquecido Eu, rapaz, olha aqui pra mim Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é tu? Quem sou eu? Quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Tu não me conhece? Vai dizer que tu... Agora que está bom Chacrinha, Terezinha Chacrinha? Terezinha, alô, rapaziada Que é bacanhal Chacrinha Cadê o Russo? Cadê o Russo? Cadê o Russo? Cadê o Russo? Aqui vai com você Aqui vai com você Chacrinha, quanto tempo Não, Chacrinha não Peraí, olha pra mim aqui Dá um autógrafo Dá um fornógrafo Dá um fornógrafo Chacrinha, rapaz Mas que coisa Agora ele me conheceu Ah, ele me conhece Pê do Bó Pê do Bó Pê do Bó O Chico Anitta acabou aquele quadro do Pê do Bó Não, eu não sou o Pê do Bó O Pê do Bó é outro Chacrinha e Pê do Bó Ah, tá lindo Ah, peraí Chacrinha, viu? Ah, sei lá Jamelão Ah, Julegão Que isso? Aquele samba que você cantava Lá no afato Pera, pera, pera Me dá um autógrafo Eu nunca vi a fita Eu não me assisto Dá um autógrafo Peraí um pouco Peraí um pouco Dá um autógrafo 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 Dá que não pode assinar na neta Dá vai em cana, né? O dinheiro não pode assinar Dá vai em cana, né? Peraí, paraí, paraí Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Quem sou eu? Terezinha Não! Terezinha Não! Eu sou o Dedé, bicho Dedé Aqui é o Zacaria Aqui é o Musu Então Dedé Estou só lembrando Ah, lembrou Pedeza, Zacaria, Musu Vocês não trabalham na televisão Você lembrou? Pronto, tudo em cima Sete horas de domingo Isso aí Fizeram um filme mágico de aróis Conheceu? E vão fazer o Otapia dos Trapaiões É isso Eu sei quem são vocês Tá, rapaz Você trabalha na televisão Isso Com um cara gostoso, esperto, bonito, não é? Eu sei quem são vocês Tudo bem, já sabe Olha o que aconteceu com você Dizinho, você tá com amnésia É isso, tá com amnésia Uma Ela tá aqui? Ela tá aqui? Ela que? Cadê ela? Ela vem? Amnésia, amnésia Amnésia É um tipo de doença que dá na pessoa Que ela toma pancada E esquece de tudo Jamelão, mas você é inteligente, Jamelão Pera aí Meu Deus Senta aqui, senta aqui Eu já sei quem é você Já sabe quem sou eu Ah Dedé tá foda Dedé tá foda Isso aí Senta aqui Trabalha nos Trapaiões Trapaiões Rede Globo Isso 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 Então vamos lá Eu me alembro Vocês são retina Retina Assim Ah Opa Eu tô onde é que eu tô Quem sou eu? Quem sou os vós? Senta aí Onde eu tô? Explica pra ele, bicho Onde estáis que não responde? Sereia Bicho Explica logo pra ele Dá aí, dá aí, dá aí Na hora de pagar o rango Doze mil Doze mil cruzeira Doze mil Olha, é melhor, melhor, melhor Não, não, não É melhor a gente ter a volta de ir pra casa Ainda tá em greve? Ele vai dormir Que greve, rapaz Eu ainda acordava As universidades ainda estão em greve? Que universidades, rapaz Quem tá na presidência da república? Ernesto Gaia? Ih, rapaz Não tá mais nada Esse é tudo o Vargas Já assumiu? Pera aí, rapaz Pensa aí, aguenta aí O que que nós vamos fazer? Quem ganhou? Quem ganhou as ganhações? TDN, TSD, TTT, TND, TTT Quem foi que ganhou? Fala aí Olha, vamos levar-lhe pra casa de prensa E o camelodo Ele vai dormir E vai lembrar amanhã de tudo Pera, vamos fazer o seguinte Cada um dá quatro mil Cada um dá quatro mil É, nem isso aí que eu for tresto Eu não vou entrar nessa Porque esse cara, ele tá de grudos Ele tá de trudes Porque na hora de acertar o rambo Ele fez o pinote Dizendo que ia no banheiro E depois Então não protesta a coisa Bota aí, doze mil Doze mil aí Garçom, por favor, garçom Amanhã na escola dele Ele melhora a discobra dele Olha aqui, ó Pode levar aí, tá aí a grana Deixa uma gorjetinha aí pro cara Deixa uma gorjetinha pro cara Vamos levar ele embora Porque a melhor coisa A gente vai passar vergonha O cara fica falando O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Amigo meu não faz isso não O que é que a baiana tem? Não, não, não O que é isso, rapaz? Vai passar vergonha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos dar uma voltinha Eu vou com as pessoas que trabalham na televisão É, eu sou de uma... Vamos embora Vamos Oi, tudo bem? Tudo bem, eu vou... Terezinha Souza Guiá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Você ainda mora na rua Bartolomeu Mito 804, apartamento 12 Telefone 366-6549 Ramá 14 Você nunca mais ligou? Não liguei, filho Eu esqueci, sabe? Eu esqueci Nunca mais liguei Vamos espalhar as patas numa boate bem escurinha lá? Ei, peraí Peraí, cara Voltou a memória rapidinho, hein? Você não tinha esquecido de tudo? Não, o que deu? A grana? Por que você disse que eu tinha esquecido? Porque a moça você lembrou, né? Lembrou o nome dela, o endereço, o telefone Lembrou de tudo Você sabe por quê? Quando eu bati na coluna Eu bati desse lado O endereço dela tava desse lado de cá Ei, peraí Ah, você esqueceu Ah, esqueci Esqueceu Esqueci o troco Esqueci o troco, vambora